E olha, a sessão desta terça-feira da CPMI do 8 de janeiro começou com a cobrança da base governista para que o presidente da comissão, Arthur Maia, coloque em votação a quebra de sigilos bancários de Bolsonaro e da mulher Michele. Questionado pela repórter do SBT, Natália Frué, Maia disse que não pretende atender ao pedido. O senhor não concorda que as joias começam a ser vendidas pelo que a gente está tendo acesso a partir de junho e aí várias movimentações financeiras acontecem na conta, nas contas de auxiliares do ex-presidente e aí vem os acampamentos e depois o 8 de janeiro. O senhor não acredita que precisa pelo menos descartar essa hipótese? Olha, o que eu sei e eu não estou aqui, repito, para defender ninguém, é que o sigilo bancário desses assessores já foi quebrado. Então, eu não estou entendendo o que é que está se querendo. O que a senhora está falando, que foram vendidas e assessores financiaram. O do Mauro Cid já foi quebrado, o financiamento, todas essas pessoas que já vieram aqui tiveram o seu sigilo bancário quebrado. Então, se tem alguém, eu não vou acreditar que o presidente da República, o Merdamo, vai vender uma joia que ganhou de presente para alugar a ONU para vir para o 8 de janeiro. Isso não me parece incrível. Entretanto, os outros, todos já foram quebrados o sigilo bancário. Portanto, o que está se falando é exclusivamente no sigilo bancário do ex-presidente da República e da ex-primeira-dama. Se houver, entretanto, a apresentação de alguma relação, algum vínculo entre o presidente da República comandando diretamente esse ato de 8 de janeiro, tudo bem. Mas os assessores já foram todos quebrados. Então, não há nenhum sigilo mais em relação a isso. Qualquer fato novo que chegar ao meu conhecimento, eu vou autorizar a votação do requerimento. Não tem dificuldade. Eu repito, eu não tenho nenhum investigado de estimação. Se alguém tem na CPMI, não é meu caso. Existem já algumas dezenas de pessoas cujo requerimento de convocação já foram aprovados que, sobejamente, contribuíram com o pagamento das despesas do 8 de janeiro. Não é uma, não é duas, dezenas. Tem mais de uma dezena de pessoas convocadas. Então, tem que ouvir essas pessoas. Essas, sim, já estão de acordo com as investigações preliminadas que foram apresentadas. Aí, sim, existem indícios evidentes de que as pessoas contrataram ônibus, pagaram hotel, pagaram hospedagem, pagaram alimentação. Aí, sim, existe. Se houver alguma outra pessoa que, sobejamente comprovado, tenha participado disso, pode ser convocado. Pelo que me consta, já está em andamento aí na Câmara dos Deputados a proposição de uma CPI para investigar a questão das joias. Ótimo. Isso diz respeito a um assunto. O 8 de janeiro é outro assunto. Só mesmo quem quer que essa CPMI termine em pizza é que pode estar querendo ampliar isso. Para a questão de joias, daqui a pouco outro assunto qualquer. E isso nós não podemos permitir. Vamos focar na questão do 8 de janeiro. E, diante da negativa do presidente da CPMI sobre a quebra de sigilo e convocação do casal Bolsonaro, a relatora Elisiane Gama prometeu insistir que os requerimentos sejam votados. Depois da negativa do presidente da CPMI sobre a questão de quebra de sigilo do ex-presidente, da ex-primeira, a senhora disse que fica claro que a senhora vai insistir, porque as joias, a senhora não descarta a relação entre as joias e o trabalho da CPMI. Hoje eu faço a defesa para que a gente possa aprovar os riffs do ex-presidente e também da ex-primeira-dama, porque as investigações que estão em curso na Polícia Federal já apontam isso e a que nós também estamos fazendo apontam a necessidade de entender o volume financeiro que foi movimentado e para onde foi esse recurso. Uma das linhas de investigação da CPMI é a busca dos autores financeiros, não é? Quem financiou o 8 de janeiro. Então, para a gente saber quem financiou, a gente precisa entender de onde veio esse dinheiro. Nós chegamos às joias, chegamos às pedras preciosas, claramente já há uma apresentação de forma constatada de movimentação desses volumes luxuosos fora do Brasil e a gente precisa agora saber para onde foi esse dinheiro. O 8 de janeiro, do ponto de vista financeiro, foi caro, houve um investimento vultuoso, foram dezenas de dias aí com o custeio feito e que a gente precisa entender quem bancou tudo isso. Inclusive, algumas empresas que nós pedimos aqui a quebra são empresas que tiveram financiamento público com o BNDES, fizeram negociações com o governo federal, algumas empresas iniciaram com o volume financeiro pequeno, aumentaram em pouco espaço de tempo o seu capital e as joias que foram negociadas fora do país, e a gente precisa também entender se nesse conjunto, na verdade, de recursos também foi direcionado ao 8 de janeiro. Veja, nós temos um ajudante de ordem que no seu celular tem uma minuta de uma GLO, no seu celular tem várias conversas onde há uma defesa clara e explícita de uma intervenção no Brasil e, de repente, esse mesmo ajudante de ordem está diretamente ligado a uma movimentação financeira. Então, não há dúvida nenhuma que, por terem fatos aí correlatos, eles precisam ser aprofundados e investigados. Não é um fato novo, é, sobretudo, seguir aquilo que está hoje constando no nosso plano de trabalho. Nem sempre você consegue o resultado de uma investigação coetiva, você consegue, às vezes, com esse levantamento de dados e de informações. Então, esse é um braço muito importante e eu acredito que, neste momento, esse é o braço mais importante e mais urgente que nós deveremos buscar.